Queridos humanos, nós vamos iniciar mais uma semana e nós aqui da Paróquia Nacional das Vitórias queremos desejar a todos vocês uma linda semana e claro, pra gente ter uma boa semana, nós devemos rezar sempre e orar é importante e uma forma de orar muito bonita, muito boa que nos leva a Deus é a música então nós vamos cantar essa música e a gente queria que vocês cantassem conosco durante a semana cantemos então O meu reino tem muito a dizer não se faz como quem procurou aumentar os celeiros bem mais e sorrir que insensato que valem tais bens se hoje mesmo terás o teu fim que tesouros tu tens pra levar além sim, Senhor Nossas mãos vão plantar o teu reino o teu pão vai mostrar teu vigor, tua paz o teu pão vai mostrar teu vigor, tua paz se uma ceia quiseres procur não convide amigos, irmãos e outros mais sai, sai a rua não puder recompensa te dar que o teu gesto lembrado que o teu gesto lembrado será o teu pão vai mostrar no teu poder o teu pão vai mostrar teu vigor, tua paz O meu reino quem vai compreender Não se pede na pressa que tem Sacerdote e levita que vão se cuidar Mas se mostra em quem não contém Se aproxima e procura melhor Para o irmão acredito que frio o chão Sim, Senhor, nossas mãos Vão plantar o meu reino O teu pão vai gostar Teu fico, tua paz Uma linda semana Fiquem com Deus Tchau, gente